No córnea azul, nascida em Fortaleza, Ceará, equipe Team Mascote, treinador Jean Mascote, 18 anos, 1 metro e 61, destra, cartel, 3 lutas, 2 vitórias, 1 por nocaute e 1 derrota, vice-campeã cearense de kickbox, atleta Emily Lima! Agora no córnea vermelho, nascida em Fortaleza, Ceará, equipe Vida Nova, treinador Mestre Davi, 27 anos, 1 metro e 71, destra, cartel, 20 lutas, 15 vitórias, 2 por nocaute, 5 derrotas, bicampeã cearense de kickbox, vice-campeã sul-americana, campeã brasileira de samba, atleta Jessica Coelho! Árbitro Central, Alan Sérgio! Muito obrigado! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Jovemense, Jovemense Jovemense, Jovemense Chutou! Chutou! Ooooooo! Você está sentindo! Ela está sentindo M. Continua! Ooooooo! Ooooooo! Peração! Ooooooo! Ela está sentindo M. Continua! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora! Vamos lá! Hoje já o Vinicius! Já o Vinicius! Gratei como está! Já o Vinicius! De novo! De novo! Hoje já o Vinicius! Agora o Vinicius! Eu já o Vinicius! Vai, everybody! Parabéns! Presta! Presta no Emine! Continua aí no final! Bora, Emine! Continua! Prestão, caralho! Prestão! Continua a caralho do Emine! Bora! Graças a Deus! Bom dia a todos! O evento está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram, arroba inflabets.sistema Atenção! 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 Descarregando! Agora! Para você! Atenção! Que sucesso? Atenção! Começou! Começou! Bora, Emily! Bora! Continuando! vai! Ressão, continua! Não, não faz isso! Que ela recuada o pica, cara! Continua! Motei, motei, motei! Vai vir, muda ali! Vai vir, muda ali! Muda a luta aí! Ressão, fica aí! Fica aí! Fica aí! O Jogo Juego! Vem, vamo! Vamo, vamo! Continua! Bora, meu menção! O primeiro é real! Olha essa cabeça, eu não tenho! Abaixa não! Abaixa! Vamos, vamos! O Jaysson, já é top-red. Bora, caralho! O Jaysson, vai. Bota pressão, bota pressão, bota pressão, bota pressão. Bota pressão, bota pressão, bota pressão. Bota pressão, bota pressão, bota pressão, bota pressão. Bota pressão, bota pressão, bota pressão, bota pressão, bota pressão, bota pressão. Amoram! Amoram! Que show é esse? Que show foi esse? Ou é essa? Ou! Amoram! 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 Ficou bom agora! Ei, irmão! Olha os professores aí, ó! Sai quanto, já? Vitória por decisão unânime. Aos 3 minutos e 0 segundos do terceiro round, vence a atleta do Corne Azul, Emily Lima!